Pessoal, encontramos mais uma casa abandonada aqui. Tá eu e a Darlene. O chão tá bem podre, ó. Alguém ainda com certeza usa o lugar pra guardar lenha, mas o mais curioso eram aqueles pedaços de sabão em cima da mesa. Não consigo ir mais ali pra frente, ó. Tem uma canga de boi. Acho que alguém tá usando esse lugar aqui pra guardar isso. Loucura. Aqui vem cachorro, ó. Isso aqui é sabão, pessoal. Sabão. Aqui tem osso, ó. Isso é sinal de que vem cachorro aqui. Ali tem um prato. O chão pode ir na bobeira. Mas, pelo visto, tá abandonado. Tem só uns pedaços de sabão ali dentro. Que estranho, né? Que casinha sinistra. Quem insistiu pra gravar a casa foi a minha namorada. Já tava escurecendo, mas mesmo assim, valeu a pena. A casa era antiga. E mesmo parecendo sinistra, ela era linda. Vamos voltar outro dia aqui, né? Pra saber mais desse lugar. Eu acho que não tá totalmente abandonado, pessoal. Não sei. Pois é, aparência de abandono. Mas tem sabão lá dentro. Sabão. Olha só, gente. Que casa antiga. Pé de roseiro, ó. Tchau, tchau. Pé de roseiro, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encontramos mais uma casa abandonada Se vocês querem que a gente volte aqui de dia Deixe seu like Se inscreva no canal Gente, é bem sinistra essa casa Tem uns pedaços de sabão lá Não sei o que é Oi pessoal E se inscreva no canal dela também E aí Tchau, tchau.